Faísca! Estamos nessa, Faísca! O melhor... não liga, eu dou-me estas coisas. São uns vibes. Faísca! O gos... o gosso está contigo! Olha, já lavou quantos quilos? Já nem sei. Já perdeu a conta? É verdade, mais de 50. 60 e tal, é? Olha o magro! Olha o top model!